Seja bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação do livro e hoje vamos falar sobre socialismo. E vamos fazer isso com base no livro de Friedrich Hayek Arrogância Fatal, os Erros do Socialismo. E meus amigos, porquê trazer este trabalho aqui no canal para os meus amigos? Pois bem, numa altura em que estamos em época eleitoral, portanto vamos ter as eleições a 10 de março, eu resolvi fazer aqui este vídeo para o canal e para nós percebemos uma vez por todas o que é que nós entendemos por socialismo, o que é que nós queremos dizer com o socialismo e de facto por existir bastante desconhecimento dentro desta área, que é a área da ciência política, também derivado, digamos assim, a informação que nós temos na comunicação social que não explica de todo quando nós falamos nas ideias dos partidos, não é? Quando nós temos os partidos políticos, cada partido terá uma ideia, um programa, não é? Mas normalmente os partidos têm visões diferentes, greias de leituras diferentes da realidade, dos fenómenos, do tempo e do espaço e é isso que nós vamos aqui ver hoje, o que é que nós queremos dizer com o socialismo e este trabalho, Arrogância Fatal, os Erros do Socialismo, escrito por Friedrich Hayek, foi um trabalho muito importante, que foi escrito em 1988 e que tem aqui a tradução, na Guerra e Paz, tradução do ano de 2022, portanto, uma excelente tradução, portanto, mais uma vez uma recomendação aqui no canal para meus amigos, portanto, comprarem e lerem aqui este trabalho e, meus amigos, vamos fazer isso, digamos assim, analisando o que é de facto, o que é que nós entendemos como socialismo. Mas antes, meus amigos, nós hoje vamos, principalmente, nos debruçar sobre o socialismo, o que é chamado socialismo tributário ou socialismo parlamentar, que, mais ou menos, prefaz o Partido Socialista que nós temos aqui em Portugal, não é? As principais ideias do Partido Socialista, que teve uma evolução também na história, não é? No espaço e no tempo. Mas, meus amigos, vamos, primeiro, antes de ir ao livro, a título de introdução e para tentar entender uma vez por todas, porque também ouço e vejo muita confusão, vamos ver o que é que nós entendemos por socialismo. Há vários tipos de socialismos, como eu disse, são mais de nove socialismos, eu tenho isso num vídeo que eu fiz da História das Ideias, de Marcel Prelo, mas não vamos falar isso hoje. Portanto, podemos resumir estas nove famílias dentro do socialismo em duas grandes correntes, a corrente marxista, que é chamada o socialismo científico, e a corrente idealista, que depois vai ter uma evolução também no espaço e no tempo. Mas, hoje, no século XXI, vamos falar de uma das evoluções do socialismo, ou seja, o chamado socialismo tributário, que teve uma evolução do socialismo parlamentar. E vamos ver, então, o que é que nós queremos dizer com isso. Vamos ver os traços característicos, e isto é importante antes de irmos à análise do livro, para compreendermos, vamos, então, ver os traços característicos deste tipo de socialismo, que já é muito, 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 muito diferente, digamos assim, do socialismo do século XIX, dos primeiros socialismos, o socialismo idealista e o socialismo científico. Portanto, houve aqui uma grande evolução, uma evolução, digamos assim, podemos dizer mais em termos democráticos, não é? Indo ao encontro dos valores democráticos, então, primeiro aparece no espaço e no tempo o socialismo parlamentar, e depois aparece, então, aquilo que nós podemos designar, que não está muito correto, mas que nós podemos designar, pelo socialismo tributário, que é o socialismo do Partido Socialista aqui em Portugal. Então, nós vamos agora ver quais são os principais traços característicos desta visão, desta greia de leitura, que é este socialismo. Então, temos primeiro a rejeição de qualquer tipo de antiga sociedade ou sociedade conservadora. Então, continuamos a ter um traço característico, que já vem do socialismo idealista e do socialismo científico, que é a rejeição de sociedades conservadoras. Segundo traço característico, é no caso do socialismo tributário, que vai buscar isso ao parlamentar, que é a prioridade do setor público, ou seja, é a prioridade do setor público em relação ao setor privado. Portanto, há uma ênfase grande, digamos assim, nesta greia de leitura, que é ideológico, que põe o setor público à frente do setor privado. Terceiro traço. Se bem que atenção, atenção, porque muitas vezes há as chamadas, aquilo que nós chamamos as negociatas, por trás do pano, que muitas vezes o Partido Socialista, ao longo dos anos, sempre foi fazendo com o setor privado, com as grandes empresas. Portanto, isso existe, não quer dizer que não exista, mas há de facto, em termos ideológicos, para o público há uma ênfase no setor público, em relação ao setor privado. E atenção, o Partido Político tem sempre, sempre, digamos assim, dois programas. Tem o programa que apresenta ao público, ao seu eleitorado, e ao público em geral português, e depois tem sempre um programa interno, que é do conhecimento do próprio Partido, um programa interno, que normalmente são mesmo, portanto, as pessoas do Partido, não é? As pessoas principais do Partido têm acesso. Então, já vimos a rejeição do tipo de sociedade conservadora, já vimos a prioridade ao setor público, em relação ao setor privado, vamos agora ver a defesa, mais uma vez, indo ao encontro do segundo traço característico, a defesa de uma ideologia no setor da alta função pública. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Há uma ênfase na alta função pública em que normalmente existem interesses, interesses esses que são interesses económicos, portanto, aqui não estamos a falar de coisas ilegais, nem estamos a falar de corrupção, estamos a falar em, como é óbvio, interesses económicos, que prefaz a alta, chamada alta função pública, em relação a esta visão socialista, daí que normalmente esta visão, esta greia de leitura do Partido Socialista, normalmente prefaz um Estado bastante alargado, aquilo que alguns economistas chamam o Estado máximo, em relação ao Estado mínimo, quando nós estudamos, dentro da história das ideias, em termos económicos, a visão socialista e a visão liberal, temos então aqui uma ênfase no Estado, digamos assim. Então, depois, quarto traço, muitas vezes acontece isso, nesta visão desta greia de leitura do Partido Socialista, temos a ocupação de espaços estratégicos, meus amigos, isso tem sido uma realidade ao longo do tempo, portanto, nós quando analisamos a história, os fenómenos da história ao longo do tempo, nós podemos presenciar que, de facto, existe uma ocupação de espaços estratégicos, espaços esses que podem ser a comunicação social, podem ser espaços estratégicos na própria justiça, no domínio da justiça, podem ser espaços estratégicos, por exemplo, no domínio académico também, em algumas universidades, por exemplo, portanto, há, de facto, um espaço estratégico para que normalmente a grande parte da sociedade civil, digamos assim, seja, digamos assim, ocupado por entidades que tenham esta greia de leitura, ou seja, este socialismo, que começa com parlamentar, como eu disse, e depois vai ter uma evolução para um socialismo tributário, que é isso que nós estamos aqui a ver, que corresponde ao Partido Socialista português. Depois temos uma proposta de atribuição ao Estado de extensas funções na economia, quer empresariais, quer empresas públicas, quer como direção central da economia das finanças. Bom, muitas vezes quando ouvimos falar em direção central, nós pensamos logo no marxismo, nos partidos comunistas, pensamos logo em algo muito mais radical, não é? Principalmente as ideologias marxistas e leninistas, não é? Do final da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, mas atenção, porque nesta evolução socialista parlamentar, que também tem um pouco de reformado, de parlamentar e depois de tributário, ainda traz consigo esta ênfase, digamos assim, num género de uma direção central, mas muito menos, não é tão óbvio como os partidos comunistas, não é? Porque aqui estamos a falar em um socialismo muito mais soft, digamos assim, utilizando assim palavras mais expressivas, mas temos à mesma esta ideia de que tanto a economia como as finanças devem ser regidas a partir de um comando central, que neste caso seria sempre a governação socialista. Então temos também esta ideia, portanto, de proposta de atribuição ao Estado de extensas funções na economia e nas finanças, quer empresariais, quer empresas públicas. Depois temos uma estrita obediência, normalmente uma estrita obediência aos ditames de Bruxelas. Portanto, isto tem acontecido, portanto, isto aí já são factos políticos, tem acontecido ao longo desses anos, nós temos presenciado que normalmente, aqui em Portugal, dando o exemplo de Portugal, o Partido Socialista normalmente tem uma obediência, uma obediência grande, digamos assim, aos ditames de Bruxelas. Também acontece um pouco com o Partido Social Democrata, não é? Portanto, isto não é novidade em termos de análise política. Portanto, podemos ver, então, esses são mais ou menos os traços característicos que podemos ver neste socialismo tributário que, como vimos em Portugal, portanto, já vem mais ou menos do final do século XIX, quando é a fundação e o nascimento do Partido Socialista, em que temos, portanto, várias grandes personalidades que têm vindo a ter um destaque grande e podemos dizer que as ideias bases deste socialismo, como eu disse, muito diferente já do socialismo, tanto idealista como científico, podemos ver, então, ideias, por exemplo, um certo humanismo, um certo republicanismo laico e uma ênfase, como eu disse, na condução da economia e outra ênfase também grande no papel do Estado. Portanto, há aqui uma ênfase grande no papel do Estado que é o que diferencia normalmente a greia de leitura do Partido Socialista de outros partidos, não é? Um pouco mais ao centro e um bocadinho mais à direita, mas mais ao centro, como, por exemplo, o Partido Social Democrata ou até podemos ir ao Partido da Iniciativa Liberal, por exemplo, que já são partidos que já têm uma outra greia de leitura, uma outra visão em relação, digamos assim, ao papel do Estado na sociedade. Então, aqui, o que podemos reter como principal antes de irmos à análise do livro é que, no caso português, o Partido Socialista tem um papel muito grande no Estado, ou seja, o Estado como condutor da sociedade e é aqui que vão começar os problemas, é aqui que vão começar aquilo que Frederic Hayek vai designar de fatal conceito, não é? Ou arrogância fatal, no caso desta tradução aqui que eu tenho ao meu lado, os erros do socialismo e é com isso que nós vamos analisar o livro. Mas antes, meus amigos, apenas aqui a título de introdução, continuando a fazer a análise da história aqui em Portugal, grandes personalidades, por exemplo, como Mário Soares, Francisco Salga de Zanha, Raul Rego, Manuel de Tita Moraes, Francisco Ramos da Costa, Almeida Santos e há muitos outros, mas eu estou a dar basicamente os grandes fundadores do partido, aqueles que são os históricos do partido e depois temos também alguns grandes pensadores como Jean Jorré no socialismo parlamentar, Leão Blum, já um socialismo mais evoluído e depois outros autores mais recentes dentro daquilo que nós chamamos o socialismo tributário. Pois bem, meus amigos, antes de analisarmos o trabalho de Friedrich Hayek com uma excelente tradução do João Carlos Barradas aqui nesta versão Guerra e Paz de 2022, vamos rapidamente perceber aqui uma coisa. E meus amigos, isto é importante. É que muitas vezes isso não é dito na comunicação social, ou é dito muito pouco, por acaso, temos o caso do analista em economia José Gomes Ferreira que tem falado um pouco, que é um dos únicos que tem falado um pouco nisso. Meus amigos, nós não podemos esquecer as coisas, ou seja, normalmente falando de forma geral, o português é muito esquecido, meus amigos. E porquê que eu estou a dizer isso? Porque a maior parte da governação que nós temos tido em Portugal, desde os anos 80 até agora, praticamente tem sido o Partido Socialista. Tivemos intercalado um pouco o Partido Socialdemocrata, mas praticamente quem tem governado o país até hoje podemos dizer que é o Partido Socialista. E meus amigos, eu vou apenas relembrar os meus amigos, de 1995 até 1999 tivemos António Guterres, os Socialistas. De 1999 até 2002 tivemos outra vez António Guterres, os Socialistas. Depois tivemos de 2002 a 2005 tivemos um pequeno intervalo com Durão Barroso, Santana Lopes. Voltamos a ter de 2005 até 2009 José Sócrates, voltamos a ter de 2009 a 2011 José Sócrates e voltamos a ter de 2011 a 2015 e depois temos um pequeno intervalo de 2011 e 2015 com Passos Coelho. Depois voltamos a ter de 2015 a 2019 António Costa, depois de 2019 até 2022 António Costa e depois a demissão a 7 de novembro de 2023. Portanto, como sabemos na sequência da investigação Influencer. Meus amigos, nós temos que entender que quando eu ouço analistas dizerem e até alguns líderes de partidos políticos dizer que tudo o que se passa a culpa é sempre daquele pequenino intervalo que tivemos em 2015 com Passos Coelho fazendo de conta que o Partido Socialista nunca governou. Meus amigos, isto é fazer da população e peço desculpa pela expressão fazerem das pessoas estúpidas. E não levem a mal utilizar essa expressão porque meus amigos tudo o que aconteceu em termos económicos todo este descalabro económico que nós temos começa meus amigos começa em 2005 principalmente com José Sócrates e é de 2005 a 2011 que nós vamos ter a intervenção da Troika em Portugal por causa do governo do José Sócrates pois temos Passos Coelho que é obrigado a vir tentar digamos assim tentar emendar digamos assim tentar fazer alguma coisa contra esse descalabro económico e depois voltamos até António Costa de 2015 até 2022 exatamente até quando há admissão porque depois tivemos essa maioria absoluta até 7 de novembro de 2023 portanto temos depois a queda contínua da economia portuguesa e nós temos que ver que Portugal cai completamente no ranking a economia de Portugal que já não era boa que foi primeiro completamente digamos assim desorganizado digamos assim pelo governo do José pelos dois governos do José Sócrates há uma tentativa de equilibrar com Passos Coelho que não consegue não tem tempo suficiente que não consegue fazer as reformas para tentar digamos assim conter esse descalabro económico e depois temos claramente o Partido Socialista novamente no poder que vai novamente digamos assim criar uma um abaixamento da economia e meus amigos meus amigos poder pode-se dizer que nós hoje estamos numa situação muito pior do que no tempo em que tivemos cá a Troika meus amigos em termos económicos e nós temos que questionar o porquê do setor económico estar como está do setor da saúde meus amigos do setor digamos assim no setor do próprio ensino e da educação não é? Vemos o que nós estamos a ver portanto há de facto razões na justiça para não falar deste setor não é? Com todos os casos que nós temos visto em termos de corrupção mas eu não queria falar sobre isso porque hoje não vou falar sobre o problema da corrupção vamos apenas nos debruçar sobre a economia que é isso que nós vamos ver as ideias políticas e as ideias económicas e vamos ter com isso a ajuda aqui do trabalho de Ayek que faz aqui um trabalho um excelente trabalho sobre esta visão esta arrogância socialista porque é isso que nós temos que lhe dizer e as palavras têm que ser ditas que é uma arrogância fatal e que prefaz erros atrás de erros e é por isso meus amigos que os países que tiveram durante algum tempo ou durante bastante tempo governos socialistas normalmente são países que estão completamente desfeitos em termos económicos meus amigos e basta e basta ver basta fazer uma investigação em termos de países lá fora que não sejam Portugal para nós vermos de facto o que é que acontece com esta ideia socialista e vamos então agora portanto eu quis apenas fazer a título de introdução para nós vermos a quantidade de governos socialistas em Portugal portanto e que quando vejo mais uma vez quando vejo alguns analistas falarem de que indo até 2015 dizer que a culpa é de 2015 porque em 2015 teve lá passos coelho porque se não tivesse dado se fosse mais um governo socialista ninguém dizia nada percebem aqui o grande erro e parabéns mais uma vez ao analista em termos de economia de José Gomes Ferreira que fez uma excelente análise e que tem sido um dos únicos há mais mas tem sido um dos únicos nas televisões que tem dito as coisas como elas são que não faz ali uma narrativa não está a criar uma narrativa para influenciar como fazem todos os outros analistas que não fazem não fazem mais do que criar uma falsa narrativa para enganar os eleitores e nós agora vamos ver aqui o livro Arrogância Fatal Os Erros do Socialismo tradução de João Carlos Barradas portanto com a sua edição Guerra e Paz de 2022 com mais ou menos 226 páginas portanto é um livro bem escrito portanto de forma bem escrito com bom português portanto bem traduzido portanto parabéns para mais uma vez esta edição da Guerra e Paz e vamos então analisar o trabalho meus amigos rapidamente Hayek que é economista nós podemos aqui rapidamente dispensa qualquer apresentação mas nós podemos ver portanto nasce em 1899 na Alemanha e é considerado um pioneiro da teoria monetária principal proponente da filosofia libertária e mentor ideológico das revoluções segundo alguns analistas das revoluções de Reagan e de Thatcher portanto teve vários estudos agora vamos passar isso que não interessa e portanto teve na Universidade de Chicago ingressou também portanto na Universidade na Europa em 1962 para lecionar na economia na Universidade de Frankfurt onde se tornou professor emérito em 1967 ele é titular de vários doutoramentos tornou-se também membro da Ordem dos Companheiros da Honra para indicação da própria reina Isabel II em 1984 e publicou diversos livros incluindo um trabalho importante que eu tenho ali o Caminho para a Servidão e também outro título também a Constituição da Liberdade e portanto o livro que nós vamos aqui hoje estudar Arrogância Fatal Os Erros do Socialismo apenas para vermos um pouco quem é o autor e meus amigos este autor que é um autor considerado um autor liberal que começa já não é um autor já não vem do liberalismo clássico do século XVIII mas começa portanto as pisadas da chamada escola austríaca e depois daquilo que alguns analistas denominam como neoliberalismo e portanto o autor não é conservador portanto em termos de posicionamento ideológico este autor é liberal mas faz aqui meus amigos faz aqui digamos assim uma 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 análise bastante interessante sobre este este socialismo que Hayek vai aqui digamos assim descrever ponto por ponto e o que Hayek faz a primeira coisa que faz é que vai tratar de duas grandes questões que têm a ver com a tradição cultural e eu aqui tenho que me até um pouco antes de analisarmos o trabalho porque meus amigos o socialismo este socialismo tributário parlamentar um pouco reformado um socialismo já bastante democrático não é como dizem os analistas rejeita completamente esta ideia de tradição cultural e nós temos que entender em termos das ideias no plano da história das ideias que é justamente este ponto toda a primeira parte do livro de Hayek é este ponto que Hayek vai desenvolver e vai então explicar o porquê desta rejeição então aquilo que Hayek nos diz foi que a moral e a tradição e não a inteligência e a razão calculista foram as que elevaram os homens portanto então Hayek parte do pressuposto de que a elevação digamos assim dos homens em termos das ideias não é não foram feitas por alguma inteligência ou alguma razão calculista mas sim pela própria tradição cultural e é exatamente isso que a esquerda vai digamos assim vai refutar não é ou seja a esquerda vai dizer o contrário eu aqui quando digo esquerda já estou aqui portanto a pôr outros partidos com outras greias de leitura não é mas a esquerda no seu todo vai rejeitar essa tradição cultural e é justamente esse um dos principais erros que vai criar uma arrogância digamos assim fatal nestes mentores nestes idealistas porquê? porque isto vai pôr a ideologia à frente digamos assim tanto à frente da tradição cultural como à frente da experiência não é? e é isso que vamos ver então aí é que na página 15 começa por nos dizer que nossa civilização não resulta de designos ou intenção humana mas de um processo espontâneo que emergiu de certos atos não intencionais conformes aditamos regras tradicionais e morais página 15 portanto podemos dizer que vemos aqui claramente que Hayek vai refutar a visão do socialismo esta visão de atribuir a distribuição de rendimentos de acordo com determinados princípios eu vou repetir portanto refutar a visão do socialismo de atribuir a distribuição de rendimentos de acordo com determinados princípios tal tal repartição só seria possível para os socialistas mediante a atribuição de uma autoridade central estou aqui a falar socialismo tributário ou seja de uma autoridade central de poder determinar o uso dos recursos disponíveis claramente há aqui uma ideia de que um grupo de pessoas especialistas é que vão digamos assim conduzir o processo independentemente de como a sociedade está qual foi a evolução histórica ou cultural da sociedade então isto pressupõe muitas vezes que heja digamos assim uma diminuição da propriedade individual dos meios de produção e é isto que acontece no socialismo meus amigos página 16 então há aqui já uma crítica nem que seja indireta a uma economia de direção centralizado nós quando falamos em socialismo e quando nós falamos em liberalismo temos que entender que normalmente o socialismo tem uma ênfase no Estado que é isso que eu quero aqui dizer aos meus amigos e tem uma ênfase na direção centralizada do Estado enquanto que no liberalismo e também no conservadorismo de outras maneiras não é isso que hoje vamos falar há uma ênfase muito maior digamos assim na iniciativa individual e na iniciativa privada então os meus amigos estão a entender o que é que eu aqui quero dizer então vamos então prosseguir a análise do trabalho e vamos então à página 17 os objetivos e programas socialistas são factualmente impossíveis de alcançar e executar e representam há de mais uma impossibilidade lógica nas palavras de Frederico calhaque estou a retirar aqui os apontamentos do livro página 17 então na página 17 outra vez a soberba da razão sobre o primado da tradição e da experiência e eu vou repetir porque nós temos que começar a perceber primeiro no plano das ideias e depois no plano económico então no plano das ideias temos a soberba da razão sobre o primado da tradição e da experiência e meus amigos quando nós olhamos para Guterres António Guterres quando nós olhamos para o Jorge Champalho quando nós olhamos para José Sócrates quando nós olhamos por exemplo para António Costa quando nós olhamos por exemplo para este agora que vai continuar a mesma coisa não é o Pedro Nuno Santos não é um decaimento digamos assim da economia por causa desta greia de leitura que vocês têm eles vão logo dizer não nós é que somos os detentores da razão e da verdade que é assim que o socialismo funciona meus amigos em termos ideológicos é assim e quando nós temos por exemplo pessoas que fazem análises em termos económicos que contradiz contradiga completamente as ideias socialistas temos logo a comunicação social que se levanta contra completamente contra porquê e aqui depois vemos aqui nos traços característicos que eu falei na introdução do vídeo vemos também essa ocupação dos espaços dos principais ocupação dos principais espaços da sociedade civil por essa por essa ideologia socialista então na página 18 temos crítica às normas da razão orientadora do socialismo e aqui Frederic Hayek em termos da história das ideias principalmente em termos filosóficos vai nos falar daqui podemos até dizer que é uma corrente é uma corrente de pensamento porque isto é uma corrente de pensamento que eu vou agora falar que é o construtivismo e meus amigos eu aqui tenho que me ater um bocadinho eu ouço às vezes muita gente que não sabe o que diz e vou explicar porquê e eu às vezes até vejo meus comentadores falarem sobre isso eu vou pegar no exemplo do presidente francês em França que eu acompanho bastante como os meus amigos sabem eu sou especialista na política francesa e vamos pegar no exemplo do próprio Emmanuel Macron meus amigos Emmanuel Macron é um construtivista de liberal ele não tem muitas vezes se pensa que ele defende as grandes empresas multinacionais que ele é neoliberal que ele faz parte daquele neoliberalismo norte-americano essas coisas todas que nós ouvimos mas amigos isso é a maior falácia porquê que eu estou a dizer isso? Emmanuel Macron é um construtivista e eu vou explicar o que é que eu quero dizer com o construtivismo portanto o racionalismo construtivista é uma visão é uma graia de leitura é assim que eu vou tentar explicar de que a realidade ela é construída pelo próprio digamos assim como é que eu posso dizer isso? é a própria pessoa que constrói a realidade a realidade não existe para essa pessoa ou seja por exemplo dando o exemplo do Emmanuel Macron como eu estou a dar a realidade em termos políticas económicas social e cultural ela não existe em termos factual em termos de realidade ela vai existir na cabeça do próprio Macron porquê? porque ele é um construtivista ele foi doutrinado com essa ideia com essa formatação então o que é o racionalismo construtivista? e nós agora vamos ver isso mais para a frente não vamos ainda ver isso mas vamos guardar isto porque é importante esta visão construtivista portanto do racionalismo construtivista de que Frederic Aieck nos fala então Aieck vai fazer aqui um estudo digamos assim um estudo histórico filosófico e cultural e vai nos falar sobre a visão de David M portanto David M o filósofo com as regras da moral que não são conclusões da nossa razão portanto o próprio David M na página 19 nos fala de que as regras da moral normalmente não são conclusões da nossa razão e vemos aqui uma oposição a ideia de que a razão é a base que vai partir toda a análise tanto política como económica e vamos continuar tese da qual os nossos valores e instituições são determinados não simplesmente por causas anteriores mas como parte de um processo de auto-organização página 19 esta é a graia de leitura muitas vezes em que os socialistas vão assentar portanto e podemos ver na página 20 o socialismo assenta em premissas comprovadamente falsas aí é que que apesar das melhores intenções põem em risco o nível de vida e a própria vida de grande parte da população existente página 20 e agora vamos ver porquê portanto uma das ideias centrais podemos ver a tese de que as tradições morais desenvolveram-se a par da razão e não como o seu produto partem desta premissa falsa ou seja nossa moral não é a criação da razão nos diz Frederico Alhaque nós agora estamos a ver a parte a parte ideológica a parte ideológica e moral em termos cultural página 21 e então iniciamos o primeiro capítulo do livro entre o instinto e a razão e aqui Alhaque vai aqui denominar digamos assim dois domínios temos então o instinto o instinto do homem e temos a razão do homem e o que é que Frederico Alhaque vai dizer as leis da consciência nascem não da natureza mas dos costumes e isso já vimos que houve autores em séculos anteriores por exemplo no século XVIII e até no século XVII autores que diziam isso atenção as leis da consciência não nascem não da nossa natureza mas dos costumes há aqui um papel muito grande entre os costumes os valores e os costumes página 22 cada indivíduo na sua circunstância local vou repetir esta frase que é importante cada indivíduo na sua circunstância local julga melhor como aplicar o seu capital do que qualquer estadista planeador legislador frase que muito bem enunciou Adam Smith no seu trabalho riqueza das nações considerações sobre as riquezas das nações escritas aqui na página 227 e muito bem meus amigos aqui uma análise muito bem feita não é? então na página 33 ao contrário do que se diz não é a emoção que entra em conflito com a razão mas sim são os instintos inatos que conflituam com as regras adquiridas página 33 eu vou desenvolver isso mais para a frente para os meus amigos verem a ideia de que a cooperação tal como a solidariedade é melhor do que a concorrência é uma ideia falsa meus amigos Adam Smith viu isso o próprio David Ricardo viu isso vários economistas viram isso pensadores anteriores viram isso então eu vou repetir a ideia de que a cooperação tal como a solidariedade é melhor do que a concorrência isto é falso antes pelo contrário a nossa eficácia aumentou gradualmente através da competição e não por via de acordo página 34 meus amigos basta fazer uma avaliação histórica uma avaliação histórica do século 18 do século 19 do século 20 em termos económicos e nós podemos ver como é que a economia se desenvolveu isto bata por terra tudo o que esses analistas e professores académicos que são escardistas que dizem exatamente o contrário eles na sala de aula vão dizer o contrário porque eles estão completamente ideologizados como eu costumo dizer mesmo que a própria história demonstre o contrário meus amigos independentemente das duas guerras que nós tivemos no século 20 o final do século 19 e a primeira parte do século 20 em termos de bem-estar em termos de desenvolvimento económico em termos de aumento do poder de compra em termos de bem-estar da sociedade meus amigos foi de facto no mundo ocidental onde primava a ideia capitalista que houve melhor desenvolvimento e houve muito mais equilíbrio entre a pobreza e a riqueza e houve um bem-estar generalizado daí não ter sido possível instalar um proletariado no mundo ocidental na segunda parte do século 19 e primeira parte do século 20 não foi possível as ideias de Karl Marx dos socialistas científicos agora estou a falar do socialismo científico não resultaram neste mundo ocidental independentemente das duas guerras mundiais que vieram alterar claramente que vieram alterar o tecido económico sabemos até o tecido demográfico mas não é isso que estamos agora aqui a falar então o que é que nos diz Frederic Hayek Frederic Hayek vai nos então falar desta expressão que ele vai utilizar no seu trabalho de arrogância fatal a faculdade para adquirir aptidões que deriva da razão ou seja a razão é o centro das nossas capacidades para adquirir aptidões página 37 isto é uma arrogância é a mesma coisa que eu dizer a minha razão dita a realidade e não é a realidade que vai ditar a minha análise das coisas quando eu acho que sou eu que vou ditar a realidade eu ponho no lugar da própria digamos assim da própria realidade e muitas vezes é isso que faz o socialismo o socialismo denomina-se como o detentor da verdade e da razão em relação à realidade e depois sai tudo ao contrário meus amigos que é isso que nós temos visto pelo mundo afora esta subida dos partidos da direita pela Europa e pelo mundo fora tem a ver com esta rejeição desta arrogância socialista que isto eu chamo isso uma arrogância socialista então vamos continuar e aqui muito bem aí é que nos diz não é justamente o oposto a nossa razão é o produto de um processo de seleção evolutiva e da própria experiência dos factos aqui na página 36 então resumindo até aqui para não ficar muito complexo podemos dizer o que se encontra entre o indivíduo e a razão é o que deve chamar a atenção a evolução cultural e moral da ordem alargada está para além do instinto e oponde-se-lhe frequentemente é impossível de criar ou ser concebido pela razão página 36 então aí é que vai aqui falar que é aquilo que está entre os nossos instintos e a razão essa tal experiência da tradição cultural que vai ditar digamos assim que vai ditar a ordem das coisas e que vai fornecer o conhecimento e a experiência para digamos assim haver digamos assim podemos dizer haver uma certa orientação na governação então o homem não nasceu sábio racional e bom antes teve de ser ensinado a tornar-se assim todos os tradicionalistas dizem isso meus amigos é justo este foi o erro de João Jaco Rousseau e eu gostava de poder debater isso com muita gente principalmente professores académicos que vão partir desta premissa do bom salvagem de João Jaco Rousseau e depois vão dizer a sociedade é que corrompe o homem isso é mentira a sociedade civil justamente vai criar justamente os artifícios para equilibrar os digamos assim os anseios do próprio homem não é? os próprios a própria digamos assim instintos do homem digamos assim não é? como aqui Hayek muito bem explica então como exemplo do livro de Gordon Childe escrito em 1936 que tem o título o homem faz-se a si próprio é um claro exemplo do pensamento socialista reparem bem no título o homem faz-se a si próprio um claro exemplo do pensamento socialista que tem como origem o pensamento racionalista construtivista ou racional construtivista que eu vou explicar muito bem aqui na página 37 o que é que é esse pensamento racional construtivista e meus amigos todos eles pensam assim todos todos eles partem todos da premissa de que são eles que decidem o que é para a sociedade e não fazem uma análise da própria sociedade em si então aí meus amigos atenção porque se nós analisarmos muitas vezes as chamadas elites financeiras internacionais não é como eu costumo dizer muito bem representadas por exemplo pelo Fórum Económico Mundial todos eles também são construtivistas todos eles têm uma visão construtivista da sociedade e vamos desenvolver isto então a mente e a civilização desenvolveram-se simultaneamente o que denominamos mente não é algo com que o indivíduo nasce mas é aquilo com que o ajudou a adquirir à medida que cresce junto da sua família dos seus companheiros mediante a absorção dos resultados de uma tradição que não é genética não é transmitida geneticamente atenção isso é muito importante essa definição aliás é uma das principais definições quando nós falamos em cultura página 32 38 neste caso continuando na página 38 neste caso esta tradição captada pela mente é sobretudo a capacidade de refriar os seus instintos muito bem analisado por Frederico Aieck que era liberal não era conservador meus amigos página 38 eu vou repetir neste caso esta tradição cultural captada pela mente é sobretudo a capacidade de refriar os seus instintos não é o conto de fazer o contrário os meus instintos é que vão ditar as regras digamos assim então o instinto é mais antigo do que o costume e a tradição que por sua vez passerem a razão e o costume e a tradição estão entre o instinto e a razão espero que isto não esteja a ser muito complicado meus amigos num sentido lógico psicológico e temporal página 39 assentam na experiência humana por terem tomado forma no decurso da evolução cultural página 39 e aliás até aqui a EEC vai nos falar um pouco da evolução cultural em termos mais culturais não estou aqui a falar do darwinismo social porque aqui a EEC também vai criticar essa visão sociológica nós já vamos ver isso mais para frente sobre o darwinismo social mas vamos continuar portanto página 42 todo o desenvolvimento cultural aceita na base da herança com características na forma de regras que orientam as relações mútuas entre os indivíduos que não são inatas mas apreendidas página 42 portanto a evolução cultural decorre da transmissão de hábitos informação e valores página 42 meus amigos tudo aquilo que digo no canal aqui há não sei quantos anos é exatamente o que este autor está a dizer portanto filósofos como Karl Marx e Auguste Conte do positivismo que afirmaram ser possível discernir leis da evolução possibilitando a previsão do desenvolvimento futuros laboraram em erros reparem bem no que aí é que está a dizer eu vou repetir filósofos como Karl Marx e Auguste Conte que afirmaram ser possível discernir leis da evolução possibilitando a previsão de desenvolvimento futuros laboraram em erros e vimos o fracasso das ideias destas ideias e aqui agora é um pouco mais complexo um pouco mais complicado peço paciência aos meus amigos mas tem que ser meus amigos quiserem parar o vídeo tirar apontamentos e tal porque está aqui tudo no livro aí é que fala aqui em dois digamos assim dois conceitos vamos pôr as coisas assim dois conceitos a ontogenese e a filogenese eu vou explicar o que é que isso quer dizer a ontogenese eu vou retiro para os meus amigos que se perceberem e a filogenese portanto a ontogenese relativa ao desenvolvimento predeterminado dos indivíduos para mecanismos germinativos e biológicos isto é a ontogenese agora vamos ver a filogenese relativa à história evolutiva da espécie na espécie humana então estamos aqui a ver dois conceitos então o que é que aí é que aí é que fala destes dois conceitos então a ontogenese e a filogenese são dois processos diferentes mas que foram confundidos por estudiosos que na sua ignorância criaram o historicismo e vamos ver o que é que é isso então o historicismo é justamente a confusão e a mistura entre esse processo esse conceito a ontogenese e a filogenese então confundiram na sua ignorância e criaram um historicismo segundo a qual a filogenese funciona da mesma forma que a ontogenese ideia refutada pelo próprio filósofo Sir Karl Popper página 43 que muito bem Karl Popper refutou logo essa ideia de certa forma a evolução cultural de facto contradiz o princípio da arrogância fatal que eu vou explicar de que o homem é capaz de moldar o mundo circundante de acordo com os seus desejos meus amigos isso é o que os socialistas fazem façam uma análise da política deles eu vou repetir portanto de certa forma a evolução cultural de facto contradiz o princípio da arrogância fatal de que o homem é capaz de moldar o mundo circundante de acordo com os seus desejos página 44 meus amigos e isto leva-nos agora ao capítulo 2 mas eu só quero dizer aqui uma coisa meus amigos eu sei que as pessoas as pessoas comuns que depois de um dia de trabalho chegam a casa cansados têm que tratar dos filhos têm que fazer uma série de tarefas de coisas estão cansados depois vão para o sofá a única coisa que vão fazer muitas vezes agora estão nos telemóveis antigamente acendiam a televisão e viam o telejornal agora ouviam alguma coisa para entreter um filme ou uma coisa qualquer agora estão nas redes sociais e muitas vezes não têm esse discernimento não têm esses estudos não podem perder horas e horas a ler livros como eu faço mas pelo menos deviam perceber que as coisas não estão bem e deviam perceber que muitas vezes não temos que perceber a sociedade em que nós vivemos perceber a população não é que define o território não é perceber porquê que as coisas estão a acontecer porquê que há tanta gente na rua porquê que os professores estão todos na rua porquê que a polícia está toda na rua porquê que os enfermeiros e médicos estão todos na rua porquê que as coisas não funcionam porquê que a justiça não funciona porquê que o SMS não funciona tudo isso porquê que a economia está de mal a pior porquê que há uns que não fazem nada e recebem cada vez mais e porquê que há uma má distribuição em termos económicos do país não é porquê que as pensões são baixas porquê que os ordenados mínimos muitas vezes não se pode fazer aquilo que muitas vezes alguns demagogos falam sobre o ordenado mínimo depois eu irei explicar isso num outro vídeo há uma série de coisas que mesmo sem saber essas coisas que eu estou aqui a falar normalmente o cidadão comum português comum devia perceber que já chega de esta ideia socialista para Portugal já chega e nós vimos o que é que se está a passar com outros países que estão completamente no descalabro económico por causa dessas ideias socialistas e agora por exemplo o Brasil agora vai cair completamente com o que está a acontecer em termos económicos vocês vão ver a queda do Brasil vai se aproximar da Venezuela completamente e nós temos de perceber o porquê por causa de ideologia a ideologia essa ideologia socialista e vou continuar para nós percebemos capítulo 2 as origens da liberdade da propriedade e da justiça a EEC vai fazer uma análise histórico digamos assim cultural e política sobre as origens da liberdade da propriedade e da justiça então ninguém pode dar-se a liberdade de atacar a propriedade exclusiva aqui a EEC não vai falar em propriedade privada aqui a EEC fala em propriedade exclusiva ele prefere este termo então eu vou repetir ninguém pode dar-se a liberdade de atacar a propriedade exclusiva e afirmar que dá valor a civilização não se pode dissociar a história de ambos e o próprio Henri Sammerman fala disso na página 46 portanto foi na região mediterrânica aqui estamos a fazer uma análise histórica foi na região mediterrânica que foi a primeira a conhecer a aceitação do direito de uma pessoa a dispor de um domínio privado ao exclusivo reconhecido permitindo assim que os indivíduos desenvolvessem uma rede densa de relações comerciais entre diferentes comunidades e foi no mundo grego-romano página 47 os amigos resumindo de forma fácil a propriedade privada nasce no governo no mundo grego-romano mas ao menos elas já existiam em outras civilizações antes mas o desenvolvimento dá-se principalmente no mundo grego-romano principalmente ali em Atenas e nas cidades estadas ali à volta de Atenas e com as trocas comerciais começa então esse espírito que fez avançar a sociedade ocidental de que o comércio a propriedade privada são coisas importantíssimas e quando a propriedade privada é atacada ou é completamente dissolvida nós temos a queda e o abaixamento de uma civilização completamente então e lá está na página 51 nenhuma civilização avançada se desenvolveu até agora na ausência de um governo que assume como seu propósito essencial a proteção da propriedade privada exatamente o que eu acabei de dizer página 51 foi nas cidades depois fazendo continuando a análise histórica foi nas cidades italianas do renascimento e depois na Inglaterra da revolução industrial que depois se fez a industrialização da posse da propriedade privada tudo aquilo que a ideia socialista quer muitas vezes combater muitas vezes também dentro das famílias socialistas também mais extremistas então onde não há propriedade não há justiça Frederic Ayek página 53 a ideia de injustiça é a invasão ou violação desse direito e quando eu ouço o presidente do Fórum Económico Mundial atacar de forma de forma mesmo as claras mesmo a propriedade privada dizendo que as populações no futuro não vão precisar de propriedade privada é claramente a mesma coisa que dizer que nós vamos ser todos escravos meus amigos página 53 então continuando a análise estamos a fazer o pensador Adam Ferguson Adam Smith H.C. Main Von Savigny importante dentro da análise do direito do direito território e do direito constitucional todos defenderam a importância da propriedade privada todos defenderam a importância da propriedade privada como sendo um direito civil e como sendo um progresso histórico página 55 e temos também no livro na página 55 também temos uma referência a Edmund Burke também fazendo a defesa da propriedade primária leva-nos ao capítulo 3 a evolução do mercado comércio e civilização meus amigos temos que ter paciência temos que passar por essa análise histórica para perceber o livro há provas arqueológicas de que o comércio é a mais antiga forma de desenvolvimento da civilização página 60 meus amigos eu não sou liberal eu não estou aqui a defender o liberalismo estou aqui a dizer como as coisas são página 66 o comércio e é o mais é mais antigo ainda do que o Estado aqui um pequeno desenvolvimento sobre isso comparação entre o Estado e comparação entre o Comércio a tradição é em certos aspectos superior ou mais sábia do que a razão humana que é exatamente isso com os filósofos das luzes que depois mais tarde João Jacque possou com o seu contrato social e que depois toda esta gente vai dizer exatamente o contrário não é eles vão pôr a razão que é a razão deles a razão deles acima de toda a experiência tradicional e cultural da civilização não é então leva-nos ao capítulo 4 espera um bocadinho de água mais uma vez peço desculpa mas tem que ser então no capítulo 4 temos a revolta do instinto e da razão primeira ideia anticomercial associada à ideia do progresso da ciência moderna nos séculos 17 e 18 foi o construtivismo e agora vamos ver o que é isso do construtivismo página 73 pois bem o construtivismo a ideia que sustenta a abusiva teoria de que a razão deve incitar agentes a satisfazerem os seus desejos primitivos na forma de racionalismo descartando qualquer forma de tradição sendo que a razão pura pode construir um mundo novo isto não sou eu que estou a dizer meus amigos página 74 retirado daqui do livro de arrogância fatal os erros do socialismo portanto é uma das principais definições do construtivismo é isso por isso é que se chama construtivismo construir a realidade a partir da minha razão a partir a partir da minha pessoa eu vou construir a realidade meus amigos teoria do género nova esquerda o oquismo tudo o que nós temos hoje a extrema esquerda toda essa gente parte foi tudo uma evolução desse processo construtivista quando somos nós que construímos a razão sou eu que vou ditar as coisas a realidade não é a população portuguesa ou o povo português que vai ditar a razão sou eu que vou dizer como é que as coisas são a partir de agora as coisas são assim então se aparecer um maluco qualquer que disser que a partir de agora ninguém trabalha mais ninguém vai trabalhar e vai haver um rendimento único universal para toda a gente no mundo imaginamos estou a fazer uma divagação uma conjectura completamente uma divagação completa mas imaginamos que isso aconteça essa pessoa parte da sua realidade parte ele está a construir a realidade por meio da sua razão própria não é que é isso que Frederico Calhaque está a dizer cuidado cuidado com esta história porque isto pode fazer com que ao longo dos séculos tudo isso é um processo que leva tempo vão começar a aparecer forças políticas e vai começar a ser construída uma sociedade que já não parte do princípio da tradição cultural dos princípios e valores da experiência dos homens que viveram no passado de tudo e tudo isso vai ser rejeitado vai ser apagado que é isso o pensamento progressista e o pensamento esquerda também faz isto leva-nos a página 75 do pensamento progressista a ideia de libertar o homem das convenções estipulando as pessoas a pensarem que o instinto do bom salvagem de Jean-Jacques Rousseau era melhor é melhor guia para os homens do que a tradição a ruptura está aí meus amigos a invenção da vontade do povo na vontade geral contrato social é a principal fonte da arrogância fatal do homem moderno meus amigos aqui está a ideia central deste trabalho eu vou repetir novamente porque estamos aqui no plano das ideias que é o seguinte a invenção da vontade do povo ou a vontade geral contrato social é a principal fonte de arrogância fatal do homem moderno meus amigos que é exatamente isso que aconteceu ao longo da história estão a perceber aqui porque muitas vezes nós meus amigos isto agora eu tenho que falar sobre isso quando nós ouvimos os analistas na televisão os comentadores os analistas muitas vezes muitas vezes ouvimos a parte económica ouvimos muitas vezes desenvolvimento em termos económicos e muitas vezes há ali aspectos técnicos que a maior parte das pessoas do português comum nem sequer percebe muitas vezes eu às vezes assisto a algo quando são mais análises em termos de economia eu assisto costumo assistir mas eu sei que o português comum não entende o que se está ali a passar e muitas vezes fala-se dos efeitos o que acontece geralmente quando se fala em economia é que se fala dos efeitos não é? mas não se fala muitas vezes das causas não é? as causas e as causas muitas vezes não são económicas quando há efeitos económicos na sociedade as causas muitas vezes são causas ideológicas eu vou dar um exemplo quando a antiga ministra por exemplo a Marta Temido dando aqui o exemplo do Partido Socialista quando houve aquelas medidas todas entre o público e o privado nós vimos o resultado em termos por exemplo em termos do serviço do SNS do Serviço Nacional de Saúde em termos em Portugal o que é que aquilo deu e o porquê que hoje temos uma destruturação completa do sistema de saúde porque não houve por causa de ideologia estamos aqui a falar em ideologia não houve uma digamos assim uma reestruturação digamos assim entre o serviço público e o serviço privado que era isso que devia ter acontecido e não aconteceu houve uma ideologia e houve o público tem que ser só pode ser o público não pode ser o privado e isso tem repercussões ora estes são os efeitos os analistas depois falam nos efeitos em termos económicos mas não falam nas causas e as causas são ideológicas e é isso que muito bem a EEC está aqui a fazer está aqui a nos dizer que muitas vezes são as ideologias que ditam até mesmo o pensamento económico das sociedades meus amigos eu sei que há muita gente que vai dizer não não é nada disso não é o pensamento ideológico que dita o pensamento económico mas é meus amigos mas é meus amigos ao contrário daquilo que os socialistas marxistas o socialismo científico diziam não é que a política estava subordinada ao fator económico eu vou aqui dizer o contrário meus amigos é completamente o contrário são as ideias que conduzem o mundo eu sei que pensadores por exemplo o próprio professor Alarte Carvalho dizia que isto também era uma falácia dizer isso porque as ideias o que é que nós entendemos quando dizemos ideias não podemos reduzir tudo em ideias quando nós dizemos que as ideias conduzem o mundo mas atenção meus amigos se tenho uma ideia de que as coisas têm que ser assim porque eu vou partir de uma construção da realidade que sou eu que a construí eu com base em ideologias não é que eu sigo eu vou construir uma realidade meus amigos e com isso eu posso até destruir os alicerces económicos de uma sociedade que é isso que eu quero aqui explicar aos meus amigos então lá está na página 77 a partir de João Jaco Rousseau a propriedade privada começou a ser vista como suspeita e isto realça mesmo o que eu estou a dizer meus amigos eu vou retir a partir de João Jaco Rousseau a propriedade privada começou a ser vista como suspeita vocês veem veem o que é que as pessoas do bloco de esquerda falam quando falam em propriedade privada a líder do bloco de esquerda dando um exemplo aqui nos debates começou logo a apontar vocês são os maus detentores da propriedade privada vocês são as empresas maus detentores os ricos os maus porquê? porque é a greia que eles têm eles partem dessa visão construtivista é a mesma coisa posso falar de outros comentadores que estão na televisão não é? que fazem a mesma coisa que partem desta visão então eu vou repetir porque é importante esta frase tenham paciência meus amigos a partir de João Jaco Rousseau a propriedade privada começou a ser vista como suspeita vejam bem página 76 passou a ser vista visto desculpa passou a ser visto que a regulação e transferência da propriedade poderiam ser substituídas por regras centralizadas de decisão acerca do seu uso página 76 para dizer que não sou eu que estou a dizer isso então continuando na página 77 a própria disciplina da sociologia e eu aqui vou-me ater um pouco a isto a própria disciplina da sociologia pode ser quase chamada de ciência socialista e é isso que se transformou a sociologia eu sei eu sei do que é que estou a falar porque já assisti a muita coisa tenho pessoas que estudam que teram cursos e que já me provaram à minha frente em termos da própria ciência da sociologia que eles dizem que aquilo não é sociologia aquilo é ciência socialista aquilo transformou-se numa ciência socialista então vou repetir que Frederico Alheque na página 77 nos diz a própria disciplina da sociologia pode ser quase chamada de ciência socialista tendo sido apresentada como capaz de criar uma nova ordem socialista ao criar o futuro da humanidade página 77 é sempre a mesma conversa criar um mundo melhor o país na terra nós é que sabemos é sempre a mesma conversa eu tenho muito 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 digamos assim desconfiança quando eu vejo alguém vir com esta conversa do criar um mundo melhor isto para mim meus amigos agora o construtivismo e o socialismo aqui na página 78 para vocês verem que eu estou a retirar tudo daqui do livro o construtivismo e o socialismo tem como alvo a destruição da família e a destruição da propriedade privada página 78 e nós temos que pensar nisso meus amigos nós temos que pensar nisso vocês acham que a ideologia que a greia de leitura do socialismo quer alguma coisa com a família tradicional e quer alguma coisa com a propriedade privada que são os dois grandes sustentos de uma civilização há três grandes pilares na civilização meus amigos a parte espiritual a parte da família que é isso que vai criar a reprodução e a natalidade e a parte da propriedade privada não é? que vai que vai construir os alicerces para que haja desenvolvimento económico com o trabalho também com o valor do trabalho também não é? Podíamos falar aqui em quatro quatro grandes há quem diga quinta que há cinco que é a parte espiritual a parte da família a parte da propriedade privada a parte do trabalho e há também quem acrescenta a parte da liberdade a defesa da liberdade que são todas as digamos assim todas as premissas dentro da liberdade desde a liberdade do cidadão a liberdade do estado direito a liberdade de expressão por aí fora portanto mas nós vamos concentrar-nos aqui no que Hayek explica portanto a família é a propriedade privada e Frederico Hayek diz que o construtivismo e o socialismo têm tentado a destruição desses dois domínios a família e a propriedade privada e vai falar-nos aqui de um autor que foi um utilitarista liberal utilitarista Jeremy Buntman que desenvolverá a fundamentação de que o pensamento desculpa a fundamentação de que presentemente chamamos positivismo legal aqui vamos ver o que é o positivismo legal isto é a interpretação construtivista de sistemas da direita e moral página 79 então para os construtivistas a moral a propriedade privada a liberdade a justiça são a criação da razão humana eles é que criam essa realidade e não o legado de evolução cultural da tal tradição cultural de que fala Hayek os meus amigos estão a perceber aqui não é? então para o socialista as vantagens e oportunidades que oferece nossa civilização é um propósito da liberdade em vez do respeito por regras tradicionais o socialista acha que graças ao exercício da razão e com coordenação racionais podem dispor de um planeamento económico central e controle página 81 e é exatamente isso que eles fazem meus amigos é isso que eles fazem é isso que eles continuam a fazer isso não é só aqueles socialismos mais radicais como o socialismo científico por aí fora são também esses socialismos parlamentares e tributários meus amigos do século XXI então vamos continuar intelectuais profissionais das ideias professores jornalistas e representantes dos média que tendo absorvido rumores nos corredores da ciência se autodesignam representantes do pensamento moderno pessoas de acontecimento e virtude moral superiores que é isso que se tornaram hoje os analistas e comentadores fazem um papel que outrora o clero fazia os religiosos faziam nas sociedades do passado os séculos passados eram eles que eram chamados ou seja hoje o novo clero o novo clero da sociedade é a comunicação social é exatamente isso e a nova nobreza é esta elite socialista e depois continuamos a ter o povo se é que podemos fazer as três grandes estratificações entre clero nobreza e povo fazendo assim a comparação isso agora é só o que estou a fazer então aqui a IEC nos fala nas referências de H.G. Wells podem ir no meu canal ver os livros e George Orwell que nós conhecemos bem na página 83 e 84 sobre a ideia do socialismo e de uma economia dirigida por forma racionalista que é isso isso é que é o racionalismo construtivista meus amigos referência também a Jacques Monod com o doutrinário do cientifismo e da biologia também temos essas referências aqui no livro depois claro a IEC não pode deixar de falar de Minas John Maynard Keynes desculpa John Keynes não pode deixar de falar de John Keynes porque faz aqui uma crítica também grande ao pensamento de Keynes o pensamento de John Maynard Keynes assenta que nem uma luva neste socialismo tributário porque é justamente essa visão de que para Keynes tudo deve ser deduzido racionalmente estão a perceber eu vou agora explicar referência a John Maynard Keynes que acreditava que se poderia construir um mundo melhor acatando regras abstratas e rejeitando a sabedoria convencional ou tradicional estudem a obra de Keynes meus amigos e vocês vão ver como ele rejeitou todo o legado tradicional tudo o que é tradição cultural ele rejeitou completamente que é isso que é que está a dizer e ainda por cima Keynes era adepto de uma filosofia do presente contra a visão do on-praise ele dizia que não interessa as próximas gerações o que interessa é o presente exatamente aquilo que os nossos doutrinários socialistas dizem nós quando ouvimos José Sócrates vocês acham que ele está preocupado com o futuro acham que ele está preocupado com as gerações futuras vocês vejam António Costa quando foi primeiro-ministro vocês acham que ele estava preocupado com as gerações futuras eles não estão meus amigos é a visão que eles têm é essa então depois na página 88 referências a Cricholm Cricholm que se tornou o primeiro-secretário-geral da OMS que era socialista ateu antiético contra qualquer referência aos conceitos do bem e do mal vejam bem a radicalização desta gente página 88 para ele a moral era vista como irracional meus amigos vai chegar o tempo ouça um bem o que eu estou a dizer ouça um bem o que eu aqui estou a dizer vai chegar o tempo em que a moral vai ser vista como uma coisa extremista como uma coisa da extrema direita você falar em princípios valores você falar no bem no mal você vai ser visto como um extremista como alguém da extrema direita ou um extremista um fascista vai chegar ainda não chegou mas vai chegar vai chegar o tempo em que isto vai acontecer meus amigos tudo isso por causa dessas ideologias então página 88 o socialismo e os socialistas não perceberam que só através do cálculo e distribuição agora estamos a falar em termos económicos que só através do cálculo e distribuição em termos de preços de mecanalia é possível utilizar os recursos ao nosso dispor a fim de orientar a produção para satisfazer os objetivos de troca produtiva meus amigos essa é outra podem ver Ludwig von Mils falava muito bem sobre isso a impossibilidade do cálculo de preço eu não vou falar sobre isso meus amigos se quiserem façam investigação sobre isso mais um erro socialista também sobre isso mas como aqui aí é que toca toca pouco praticamente não toca sobre esse assunto mas esse assunto é muito importante portanto normalmente numa economia planificada principalmente agora estamos a falar naqueles socialismos mais radicais como o socialismo científico nas economias planificadas normalmente existe uma impossibilidade de cálculo de preço porque o preço é estipulado centralmente ou seja é impossível fazer é impossível uma economia não pode ser centralizada a economia tem que ser espontânea é como um organismo é como como é que eu posso tentar explicar alguma coisa que funciona é a mesma coisa se você planear uma família você vai dizer olha aquele indivíduo que está ali naquela rua vai casar com a outra tipa que está ali do outro lado da rua e os dois vão ter três filhos e esses três filhos vão ser isto vão ser duas meninas e um menino por exemplo e vão fazer isso e aquilo você não pode fazer isso as coisas não funcionam assim não dá a família não acontece assim a família vai acontecer espontaneamente as pessoas vão se conhecer ao longo da vida ou vai resultar ou não vai resultar ou vão casar ou não vão casar ou vão estar juntos ou não vão estar juntos ou vão se dar bem ou não se dar bem ou vão fazer filhos ou não vão fazer as coisas não é alguém que chega e que planifica meus amigos esta ideia de planificação é perigosíssima a planificação é a pior coisa que existe meus amigos então vou continuar referência vamos continuar agora o cientifismo racionalista do século XIX tem como seus corolários aqui a análise de Hayek quatro grandes correntes filosóficas o construtivismo já vimos o racionalismo já vimos o positivismo e o utilitarismo Hayek nos fala de que a junção do construtivismo do racionalismo do positivismo do utilitarismo criou o que nós hoje vemos como a greia principal do socialismo aqui na página 91 que é exatamente isso que Hayek nos fala aqui no seu livro continuando o principal pressuposto do socialismo é a ideia de que nada pode ser justificado sem ser provado cientificamente e deduzido racionalmente vou repetir página 92 o principal pressuposto do socialismo é a ideia de que nada pode ser justificado sem ser provado cientificamente e deduzido racionalmente página 92 não sou eu Frederica Hayek e agora liberdade positiva e a liberdade negativa aqui Hayek vai-se deter um pouco aqui nesta ideia então a liberdade exige que o indivíduo possa prosseguir com os seus propósitos quem é livre em tempos de paz não está cativo dos designos da sua comunidade e eu vou repetir novamente desculpe bem lá página 94 a liberdade exige que o indivíduo possa prosseguir com os seus propósitos quem é livre em tempo de paz atenção não está cativo dos designos da sua comunidade e é verdade isto vai ao contrário do contrato social de João Jacques Rousseau e aqui vemos página 94 a liberdade de Voltaire de Bentman de Bertrand Russell o filósofo Bertrand Russell liberdade de poder fazer o que se quer não pode existir de verdade porque a liberdade de uns colidiria com a liberdade dos outros é exatamente isso página 94 então vamos continuar página 95 a obediência forçada a propósitos comuns concretos socialismo é equivalente à escravidão eu vou repetir esta frase meus amigos para ver se uma vez por todas conseguimos entender o que é a ideia socialista o que é a greia de leitura do socialismo a obediência forçada a propósitos comuns concretos socialismo é equivalente à escravidão o que é que estão fazendo no Brasil o que é que o governo do Brasil está a fazer a obediência forçada tem que obedecer forçosamente a ideia deles o que é que muitas vezes o Partido Socialista em Portugal fez a mesma coisa porque é que quem por exemplo disciplinas na escola como cidadania e desenvolvimento são desobrigados por enquanto ainda é tudo muito soft meus amigos mas as coisas vão mudar se esta gente toma conta de tudo essas coisas vão mudar depois vai ser uma obediência forçada aos ditanos do partido que é exatamente isso é que é a ditadura não é ao fim e ao cabo o que é que a esquerda gosta tanto de falar não é contra a tal extrema direita não são daqueles vão buscar isso porque se é tudo se é tudo falácio meus amigos se é tudo falácio chegamos ao capítulo 5 a arrogância fatal o racionalismo o racionalismo construtivista está intimamente relacionado com o socialismo vou repetir esta frase o racionalismo construtivista está intimamente relacionado com o socialismo meus amigos a interpretação mecanicista da ordem alargada da cooperação humana como o tipo de organização e controle a um grupo com o conhecimento prévio de todos os factos conhecidos que é exatamente isso é o socialismo é exatamente isso é o socialismo é uns que tem o poder sobre todos é uns poucos que tem o poder sobre todos página 98 e aqui a EEC na página 103 continua a tradição dos linguísticos clássicos como Bernard Mendeville Von Herder conhecemos bem o defensor da tradição João Gatiste Vicó também em termos de literatura também o pensamento das histórias e ideias todos defenderam que a moral não resulta da nossa razão mas de uma tradição cultural e principalmente estudando as ideias de João Batiste Vicó que fala muito sobre isso sobre essa tradição cultural então continuando uma ordem planeada pré-ordenada que é engenharia social não é possível não é possível realizar os nossos propósitos ordenando propositadamente os elementos da forma que nós pretendemos que é exatamente isso que fazem os socialistas página 122 então o controle centralizado da economia é impossível eu vou repetir outra vez o controle centralizado da economia é impossível e muitas vezes nós vemos por exemplo eu vou dar um exemplo do do líder da iniciativa liberal ele sabe muito bem tudo isso que eu estou aqui a dizer porque são pessoas inteligentes são pessoas que estudaram em termos em termos da própria economia estudaram e depois isso eles sabem bem em termos da história das ideias o que é que as coisas resultam o que é que as coisas não resultam agora depois temos que ter cuidado também é ao levarmos isso porquê? porque a iniciativa liberal eles têm coisas interessantes em termos económicos mas depois levando a outros domínios como o domínio político ou o domínio das ideias aquilo torna-se um bocadinho perigoso porque depois há uma libertação há uma libertação das ideias e é por isso que esse partido depois fica muito perto por exemplo do bloco de esquerda não é? mas em termos das ideias e por exemplo o partido Chega também tem coisas muito interessantes em termos económicos atenção então não os temos que ver aqui lá está porquê? porque eles combatem essa ideia do controle centralizado da economia como sendo uma coisa impossível meus amigos quer dizer possível é possível só que depois torna-se torna-se o quê? torna-se um totalitarismo torna-se um controle absoluto das coisas não é? então ninguém está em condições de conhecer a totalidade dos recursos que se podem utilizar num tal plano claro os recursos económicos já há uma impossibilidade de conhecimento e portanto não é possível um controle centralizado página 125 e vemos as experiências de Cuba Venezuela China Jugoslávia Bolívia Nicarágua Coreia do Norte Brasil Argentina a própria União Soviética por aí fora mostram isso meus amigos temos a prova em termos históricos não é? então mostram a impossibilidade de uma economia dirigida por um comando central página 126 então a compreensão de uma impossibilidade de planeamento económico central é altamente difícil de entender para quem é informado nos cânones da racionalidade mecanicista construtivista eu vou repetir isso e cientifista que dominam os nossos sistemas de ensino académico e os nossos órgãos de comunicação esta arrebenta com tudo eu vou repetir e até vou falar devagar meus amigos a compreensão de uma impossibilidade tanto a compreensão de uma impossibilidade de planeamento económico central é altamente difícil de entender para quem é formado nos cânones da racionalidade mecanicista construtivista cientifista que dominam os nossos sistemas de ensino académico e os nossos órgãos de comunicação é por isso que a universidade forma as pessoas os intelectuais os intelectuais vão para os órgãos de comunicação e depois temos uma bola de neve uma bola de neve que nunca mais acaba e eles são formados nesta ideia construtivista vão para eles saem das faculdades das universidades formados com esta ideia construtivista vão para os órgãos de comunicação social com esta ideia construtivista e depois ocupam os espaços todos da sociedade civil e depois temos essas ideias de um lado para o outro a circularem e é a defesa dessas ideias e não saímos disso e depois quando chegam pessoas com as ideias ao contrário pronto lá vêm os maus lá vêm os extremistas lá vêm os não sei o que e depois mesmo que os resultados da sociedade estejam em queda meus amigos mesmo que haja um desabarco completo da economia eles vão continuar a ser construtivistas com essas ideias eles vão continuar vocês nunca vão ouvir um socialista dizer que é roubo que a economia está vocês veem bem agora este novo líder que eles meteram agora lá é a continuação ele vai continuar ele nem quer dizer meus amigos de 1995 até 2022 este como é que ele chama-se secretário-geral do Partido Socialista não é o que representa o Partido Socialista nas eleições o Pedro Nuno Santos de 1999 até 2023 vai até 7 de novembro de 2023 quando houve a demissão de de António Costa a única coisa que ele fala é de onde é que está é de de 2011 a 2015 11, 12, 13, 14, 15 4 anos a única coisa que ele sabe falar é daqueles 4 anos onde esteve passos por ano quer dizer resumem não sei quantos anos resumem dos anos 90 até 2024 o resumo deles é aqueles 3, 4 anos quer dizer estão a perceber o que é que eu estou a dizer e as pessoas todas veem os telas de nós e acreditam nisto as pessoas continuam a acreditar nisto como é possível isto como é possível então todo o resto foram eles destruíram a economia ninguém diz nada ninguém fala não aconteceu nunca estiveram lá no governo nunca estiveram quem houve essa gente pensa que eles nunca estiveram são eles que estiveram sempre no governo são eles que estiveram sempre no comando da nação portuguesa portanto meus amigos desculpem o desabafo mas teve que ser então chegamos ao capítulo 6 o desprezo pelo comércio dos socialistas ao longo das histórias agora é uma visão uma visão em termos de história não é e aqui na página 153 aí é que nos fala do exaltante slogan de ordem dos socialistas produção para uso não para lucro vejam bem produção para uso e não para lucro em contraste em contraste com o espírito capitalista meus amigos e aqui podemos ver a referência a Max Weber no página página 153 porquê? porque é exatamente isso meus amigos é exatamente isso que acontece e não é só naqueles socialismos mais radicais como o socialismo científico é também neste socialismo tributário e ideológico eu chamo isso um socialismo ideológico que para eles para eles um lucro só pode haver um lucro é para eles para 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 a própria essa própria elite socialista é a única que detém que pode deter digamos assim para eles alguém ser bem sucedido em Portugal em termos de que não tenha nada a ver com o Estado que seja um empresário em termos empresariais isto para eles é muito problemático meus amigos para essa gente o professor Olávio falava muito bem disto ele dava uma explicação em termos daquilo que ele denominava como metacapitalismo ou seja as pessoas que por meio do sistema capitalista fizeram grandes fortunas não é? e depois o que é que elas fizeram? criaram um escudo um escudo nesse sistema em que o capitalismo já não existe para os outros e com esse escudo criaram um género de um metacapitalismo ou um metacapitalismo socialista como eu costumo dizer em que só eles é que detêm o poder em termos económicos e o resto o resto está tudo sob controle já ninguém pode chegar onde eles estão isso é que é um pouco essa ideia do metacapitalista que é isso que se tornou essas grandes fortunas destes grandes financeiros das elites financeiras não é? essas grandes elites financeiras e tecnológicas que hoje dominam o mundo ocidental não é? onde se reúnem todos os anos no famoso Fórum de Águas não é? Samuel Huntington chamava esta gente a superclasse mundial era assim que Samuel Huntington os denominava em francês a superclasse mundial até há um livro de Jean-François sobre a superclasse mundial um livro muito interessante mas vamos continuar portanto o desprezo pelo lucro deve-se à ignorância e à imposição do próprio egoísmo aos outros ao impor o ascetismo a todos a imagem do asceta página 154 é a realidade é a realidade quando eu vou só alguém dizer o rico é o mau o pobre é o bom eu nem vou comentar sobre isso meus amigos nem vou comentar porque isso é uma estupidez tão grande quando eu ouço isso e há muita gente na esquerda que pensa assim atenção muita gente em termos intelectuais isto é reducionismo estupidificatório não sei se essa expressão pode ser eu acabei de inventar é um reducionismo estupidificatório ao fazer ao dizer que o rico é uma pessoa má e que o pobre é uma pessoa boa e eu sei que essa gente essa gente toda aí da esquerda da extrema esquerda pensa assim eles na cabeça deles é isso que eles pensam porque eles foram condicionados para isso então capítulo 7 a nossa linguagem envenenada aqui chegamos a um capítulo muito interessante ou seja lá está e vamos ver como é que as palavras e aqui parabéns a IEC que faz aqui um estudo sobre digamos assim o condicionamento da linguagem das palavras um pouco a imagem da nova língua de George Orwell do 1984 e nós vamos ver então vamos ver um pouco isso a nossa linguagem envenenada página 155 e aqui é uma citação de Confúcio uma citação de Confúcio muito interessante quando as palavras perdem o seu significado o povo perde a sua liberdade eu vou repetir quando as palavras perdem o seu significado o povo perde a sua liberdade Confúcio página 155 de facto há uma profunda influência do socialismo na linguagem na linguagem dos intelectuais nos estudos descritivos de história e antropologia nos diz o historiador Fernand Rodel que aqui a IEC faz referências muitas vezes eu conheço muito bem a obra de Fernand Rodel que é um historiador muito interessante aqui na página 158 depois temos página 161 um exemplo do mau uso da linguagem é com a palavra liberal que foi expropriada pelos socialistas americanos eu vou repetir isto mas ali há mais para frente vou repetir isto um exemplo do mau uso da linguagem é a palavra liberal que foi expropriada pelos socialistas americanos página 61 a palavra sociedade também aqui a IEC nos diz a palavra sociedade também denota um erro grave sendo uma palavra usada para descrever a variedade dos sistemas de interconexões das atividades humanas sociedade indica erroneamente que todos esses sistemas são do mesmo género ora isso é mentira os sistemas de interações dentro de uma sociedade são todas diferentes uma sociedade civil é composta por muita coisa diferente as pessoas são todas diferentes existe a diferenciação oposta ao igualitarismo meus amigos essa é outra falácia dos socialistas exemplos eu vou aqui dar alguns exemplos de IEC na página 169 a IEC nos fala reparem bem nessas expressões que nós ouvimos o dia todo na televisão reparem bem desajustamento social desordem social injustiça social insegurança social instabilidade social é sempre a mesma conversa o social tornou-se sagrado como antes a Bíblia Deus o Senhor todas essas coisas eram coisas sagradas não é? hoje o sagrado é o social se eu chegar na televisão se há alguma coisa contra o social ui ui este é não sei o que é que eles me vão chamar fascista nazi é a conversa de sempre portanto o social tornou-se intocável completamente sagrado portanto a comunicação como formatação construtivista é isso e nas escolas e se há algum aluno que disse que criticava a palavra social eu acho que é expulso da sala de aulas vamos continuar segundo a IEC página 170 as palavras se esvaziam do conteúdo sem modificação aparente à medida que se colocam estes prefixos estão a perceber? por exemplo o Estado Social tornou-se uma religião que é o que eu estava a dizer o Estado Social tornou-se uma religião que não se pode tocar atenção devia ser o Estado Direito devia ser a liberdade a liberdade do cidadão mas não é a libertinagem de poderem fazer tudo o que querem não é a liberdade do cidadão do Estado ter que respeitar o cidadão e não poder tocar em certas partes da vida do cidadão isso é que devia ser prioridade mas não é o Estado Social e o que é que o Estado Social nos diz? é as pessoas mas o mais engraçado é que as pessoas todas que estão a passar fome que estão na rua para esses não existe a palavra social para esses não existe que é muito engraçada para esses a palavra social não existe então vamos continuar o raciocínio de Ayek o termo democracia outro termo o termo democracia também tinha um significado bem claro mas agora tem outro significado a social democracia oh a social democracia foi acolhido na Grande-Bretanha primeiro foi acolhido na Grande-Bretanha na Grande-Bretanha para denominar um partido político voltado a uma variante do socialismo fabiano foram os fabianos que criaram essa expressão da social democracia tudo isso foi muito bem implantado o tal fabianismo o socialismo progressivo sem ninguém perceber e quando toda a sociedade for socialista ninguém vai dar por isso e ninguém vai perceber toda a gente já é socialista o pensamento construtivista já está na sociedade inteira que é exatamente isso que tentaram fazer no mundo ocidental estão a perceber isto não acontece nas outras civilizações estão a perceber o porquê que está a acontecer isso no mundo ocidental então outro exemplo justiça social vamos agora ver uso pernicioso que arruina completamente o significado da palavra justiça meus amigos a justiça é uma coisa a justiça social é outra a palavra justiça foi completamente deturpada por essa por essa por essa outra palavra não é que foi que foi por esse perfeito que foi acrescentado a justiça então depois temos então a justiça social e o que é e quando se hoje se fala em justiça social qual é a justiça social ah são as minarias ninguém pode tocar nas minorias aquilo ou seja a maioria que é a população essa sim essa tem que estar calada e tem que obedecer e tem que ser escrava escrava deste pensamento está a ver então continua a desenvolver-se uma ética anticapitalista com base nos erros das pessoas que condenaram instituições criadoras de riqueza e que deram a sua própria existência a que deram a sua própria existência a que devem desculpa a sua própria existência fingindo-se amantes da liberdade condenam a própria riqueza das pessoas condenam a própria propriedade privada o contexto o contrato desculpa a competição o lucro tudo isso os próprios que se dizem defensores do social da justiça e por aí fora são os próprios que vão condenar o pouco que as pessoas têm não é? isso fomos a ver aqui isto representa uma grave ameaça para a civilização página 173 que muito bem compreendei o Fadadir Kaye no seu livro e então podemos nós ver a importância da deturpação da linguagem meus amigos como é que a linguagem foi completamente deturpada como é que hoje em dia há coisas que não se pode tocar e hoje por exemplo hoje essa história do social está a ser digamos assim está a ser transposto está a ser transformado como um ambiente hoje a palavra que não se pode tocar é um ambiente se alguém chegar e puser em causa coisas em termos do ambiente no sentido dessa ideia de que os defensores do ambiente ninguém pode tocar ninguém pode prender ninguém pode dizer nada ninguém eles são os senhores absolutos podem ir fazer o que eles quiserem como se viu agora chegam a pé dos políticos e fazem o que querem ninguém diz nada bem se fosse um agricultor se fosse um polícia se fosse um professor se fosse um enfermeiro eram logo presos eram logo eram logo perseguidos presos eram logo multados eram logo agora com esta gente ideológica ninguém diz nada ai os políticos ainda com medo ai mas eu eu sou defensor do ambiente ainda levam com com as coisas em cima e ainda vêm dizer ah não não mas eu sou defensor vejam bem como é que as coisas são desculpem o desabafo meus amigos mas é tanta estupidificação à minha volta que eu não capítulo 8 a ordem alargada e o crescimento populacional aqui Ayek nos fala dessa ideia malthusiana louca completamente pervertida de que há gente a mais no mundo e nós vamos desenvolver isso com base no livro de Ayek portanto o mais decisivo para a prosperidade de qualquer país é o aumento do número dos seus habitantes isto foi uma citação de Adam Smith no seu trabalho considerações sobre a riqueza das nações eu vou repetir página 174 o mais decisivo para a prosperidade de qualquer país é o aumento do número dos seus habitantes e o que é que os socialistas fazem? apoiem a despenalização da gravidez é só maternidades a fechar não há políticas nenhuma de natalidade tudo o que é para reduzir a população é visto como palavra de ordem ou seja é exatamente isso que é o contrário desta citação e eu vou repetir o mais decisivo para a prosperidade de qualquer país é o aumento do número dos seus habitantes Adam Smith página 174 e vamos continuar na mesma página página 174 não sou eu que digo é Frederic Allais se querem processar processam o outro não é a mim aqui o temor maltusiano o medo do excesso da população página 174 destruir o fundamento material da sua existência para alcançar melhoramentos éticos ou institutivos advogado pelos socialistas é exatamente isso que eles fazem ou seja destruir o fundamento material da sua existência para alcançar melhoramentos éticos ou seja criar a despopulação para criar uma sociedade melhor como eles dizem portanto a ideia moderna de que o crescimento populacional ameaça redundarem para o crescimento mundial não passa de um erro Frederic Allais página 176 e agora vou vos dizer uma coisa meus amigos eu vou tentar dizer isso com clareza para ver se eu me faço bem entender há muito espaço vazio geográfico no planeta o que há mais em espaço quando eu ouço as pessoas acham-nos muitos meus amigos são milhões e milhares de quilómetros no mundo sem ninguém vocês saem aqui das grandes cidades vocês saem de Lisboa vai até o Porto atravessa na autostrada e você pode ver a maior parte da paisagem de lado a lado você vê a não ser algumas vilas não é? é quase tudo espaço vazio no Alentejo até o Algarve é tudo espaço vazio isto para dar o exemplo de Portugal e eu estou a falar do mundo inteiro então eu vou repetir há muito espaço vazio geográfico no planeta não venham com esta história de que há muitos habitantes isso é para vocês para vos enganarem todos agora vou continuar o processo de crescimento beneficia mais o maior número de pobres do que o maior grupo de ricos o crescimento populacional sempre beneficiou os pobres sempre prejudicou os ricos isso ninguém diz vocês não vão ouvir isso nas aulas de sociologia de antropologia vocês não vão ouvir isso portanto o capitalismo criou a possibilidade de emprego gerou as condições através dos quais quem não herdou os instrumentos e até a terra necessária ao seu sustento pudesse obter mais benefícios página 179 a divisão do trabalho depende da dimensão do mercado e que o aumento da população é crucial para a prosperidade de um país desculpa para a prosperidade de um país Adam Smith continuo a fazer referência a Adam Smith aqui do livro de AIEG ao contrário do clube de Roma que prega a redução da população quase todos de ideologia socialista e construtivista meus amigos o pessoal todo do clube de Roma o pessoal todo de Bilderberg o pessoal todo do Fórum Económico Mundial o partido todo democrata e uma parte do partido republicano toda esta gente a União Europeia praticamente quase todos aquela comissão toda de uma ponta à outra são todos construtivistas todos a realidade é construída a partir da própria realidade dessas pessoas e não da realidade factual das coisas então isso é só para nós vermos basta ver o relatório do clube de Roma ao global report to the president que foi já é um relatório antigo aqui na página 182 porque o autor fala sobre isso depois na página 183 ao contrário do igualitarismo que é mais uma subvertente do socialismo a diversidade e a diferenciação são os aspectos benéficos da humanidade vou repetir ao contrário do igualitarismo pregado pelos construtivistas socialistas a diversidade e a diferenciação são os aspectos benéficos da humanidade é a diversidade de culturas que cria riqueza das nações e é justamente pelas nações existirem e serem nações e serem diversas e serem diferentes umas das outras que cria a riqueza do mundo não é uma ideia de globalizar o mundo num poder mundial muita imagem dos construtivistas e dos socialistas não é? então capítulo 9 a religião e os guardiões da tradição estamos a chegar já ao fim deixe-me ver sim estamos a chegar ao último capítulo o último capítulo é a religião e os guardiões da tradição depois tem um zampeio e dizes no fim mas eu não vou a pessoa não é obrigada a ler eu li mas eu vou agora ver o último capítulo a religião e os guardiões da tradição e eu vou apenas acabar com esta frase foi o papel da religião principalmente a religião monoteísta que legou a tradição cultural da civilização ocidental e mais não digo páginas 198 e 199 que é praticamente no final do livro meus amigos e mais não digo se os meus amigos quiserem podem podem ler o livro e mais uma vez eu mostro fantástico aqui não é para mim não é um biolivro aí é que eu prefiro portanto para mim o caminho para a servidão está mais bem conseguido para mim mas este é muito bom também em termos de análise sobre o socialismo está muito bem muito bem conseguido portanto meus amigos aproveitem porque ele está à venda agora nas livrarias todas na Abertrez Albedinas Penacos por aí fora portanto aproveitem a compra deste livro e eu quero acabar com o seguinte meus amigos a realidade é complexa ela existe ela está à nossa frente a realidade existe independente da nossa mente independente de nós muitas vezes temos que buscar compreender a realidade da sociedade em que vivemos da sociedade civil dos seus habitantes do povo não é sabemos com o Estado o povo território e o aparelho governativo temos que muitas vezes compreender o povo e a sua população que é diferente podem ser portanto digamos assim pessoas nacionais e pessoas que não sejam nacionais e temos que tentar compreender os vários fenómenos à nossa frente fenómenos esses no espaço e no tempo e é com a compreensão desses fenómenos tentando ver as várias corporações que existem na sociedade que são muitas desde a educação desde a saúde desde a justiça desde a própria política há muitas dentro da sociedade civil temos muita gente as forças de segurança temos muita gente meus amigos e nós os próprios temos o setor privado que é importantíssimo é o motor de uma nação meus amigos é o motor de uma nação temos o setor público que também existe e tem que se respeitar mas que tem no meu ver não pode ser um setor demasiado gigante não é? porque senão o Estado vai ficar um Estado gordíssimo que é isso que os socialistas desde 1999 95 andaram a fazer praticamente até agora para não falar até no passado mas indo do governo de António Guterres até António Costa meus amigos foram sempre os socialistas que dominaram este país meus amigos e este vídeo é um vídeo sobre o livro da AIEC não vou aqui fazer não vou aqui fazer apelar ao voto fazer aqui partidarismos mas meus amigos temos que estudar as ideias para se ver porque há umas coisas que funcionam há outras coisas que não funcionam eu costumo fazer assim meus amigos eu costumo ler digamos assim os programas dos partidos todos ler os programas todos não é ler só o programa do partido que a gente gosta atenção é ler os programas todos comparar ver ter um bom dicionário um bom dicionário de economia que faz falta um bom dicionário de português porque às vezes há palavras que são ditas de uma maneira que tem uma interpretação uma interpretação diferente ou tem um sentido que não é o sentido que nós pensamos portanto fazer uma análise das coisas pensar quem de facto quer o melhor para Portugal e quem de facto apenas quer continuar os interesses instalados meus amigos não têm desculpa desde 1995 que nós temos as provas de quem defende os interesses instalados e quem defende os interesses do país deem oportunidade àqueles que nunca lá tiveram e que defendem os interesses do país já chega de defender os interesses instalados já chega desta visão construtivista como muito bem aí é que nos fala de que sou eu que faço a realidade sou eu que constroio as coisas eu é que mando posso e quero e tem sido sempre esta conversa e esta é essa tal arrogância e eu quando vejo estes líderes políticos político-partidários por exemplo na televisão quando eu olho para eles eu consigo sentir esta arrogância de que nos fala Frederic Hayek esta fatal esta arrogância fatal não é? e estes erros atrás de erros atrás de erros atrás de erros erros na justiça erros no ensino erros nas forças de segurança erros na saúde na saúde então é uma coisa que ainda ontem se viu é uma coisa que eu nunca vi pessoas a morrerem nunca vi uma coisa assim nunca vi isto assim meus amigos desde que me lembro ser gente eu nunca vi um país assim como está e depois dizerem que isso se deve há uns 3, 4 anos lá para trás lá 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 qualquer dia vão dizer que a culpa foi de sei lá do Estado Novo ainda são capazes de dizerem que a culpa é do Estado Novo eu não sei eu realmente não sei o que é que esta gente tem na cabeça e o que é que estes comentadores e analistas na televisão que não fazem mais do que defender os tachos é que eles estão ali para defenderem os tachos não estão ali para falar mais nada a não ser isso e meus amigos despeço-me assim mais este vídeo com este livro fantástico leiam este livro façam uma reflexão e vejam de facto esta arrogância fatal estes erros do socialismo de Friedrich Hayek um livro muito bem conseguido uma recomendação para este canal espero que tenham gostado mais deste vídeo um abraço e até a próxima tchau